Olá, a saúde também vai estar em debate durante a Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável marcada para junho no Rio de Janeiro. Qual é a relação entre os dois temas? O que eles têm em comum? Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nosso convidado é Guilherme Franco Neto, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado, Carla. Para a gente começar, então a saúde do homem depende da saúde do planeta, é simples assim, é um simples complicado? Não, vamos procurar entender. Por exemplo, no Brasil, o Ministério da Saúde é responsável por estabelecer os padrões da qualidade da água que a gente consome. Então, a gente está falando de duas coisas aí extremamente valiosas, a saúde humana e uma água de boa qualidade. Acho que se a gente pegar esse exemplo, a gente consegue entender um pouco mais as relações entre o que é esse nome um pouco pomposo, desenvolvimento sustentável, com a saúde humana. Não há como você falar de uma população saudável sem você deixar de levar em consideração a sua saúde. E no caso, como eu vinha me referindo, no caso da água, nós temos todo um ciclo que a água passa, desde onde ela é coletada, do sistema de tratamento que ela passa, do sistema de distribuição até chegar à população brasileira. Então, se essa água tiver boa qualidade, ela vai conseguir fazer com que nós tenhamos, nesse aspecto, uma boa qualidade de vida. Caso contrário, nossa saúde vai ser prejudicada. Então, são poucas essas relações que a gente procura fazer quando a gente faz o diálogo entre saúde e desenvolvimento sustentável. Um outro exemplo também, que é muito comum da gente acompanhar no noticiário, por exemplo, quando tem enchente, porque chove demais, é comum aparecer em casos de leptospirose. Também é um exemplo de que quando você mexe na natureza, você está afetando diretamente a saúde do homem, não é isso? É verdade. Através dos solos contaminados, as pessoas, após uma enchente, têm um risco muito maior de poder estar se infectando. Agora, o que é importante nós vermos é de que os chamados desastres de origem natural, eles ocorrem em situações de muita vulnerabilidade. geralmente, as populações mais afetadas são as populações onde você já tem uma situação muito propícia a que essas situações ocorram. Então, esse é um elemento que nós, na saúde, estamos querendo trazer para uma discussão mais profunda na Rio+, que é exatamente fazer com que nós tenhamos a equidade sendo tratada nesse aspecto, ou seja, para aqueles que precisam de mais, oferecer mais serviços. Porque é só dessa forma, diminuindo essas vulnerabilidades, é que a gente vai conseguir fazer, por exemplo, que essas situações que você comenta, de desastres, possam ser melhor tratadas. Agora, parece que o tema da saúde não está, digamos assim, na Rio+, o Brasil está liderando esse movimento para incluir esse tema nas discussões. Queria que o senhor comentasse um pouquinho. É, dentro dessa visão que nós estamos, inclusive, trabalhando por dentro do governo brasileiro, com todo o apoio do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos envolvidos, no sentido de fazer com que as marcas centrais que foram trabalhadas na Rio 92 não se percam. E esse aspecto da saúde foi muito trabalhado durante a Rio 92. Então, a ideia do governo brasileiro e da boa parte da sociedade do Brasil que está mobilizada para essa temática é fazer com que nós não só não retroajamos, mas também que consigamos avançar sobre os temas que a atualidade está apresentando enquanto desafio da relação entre saúde e a temática da Rio+, 20. E que tema que vão ser levados a Rio+, a Fiocruz, juntamente com o Ministério da Saúde? Vocês elaboraram um documento, inclusive, que teve participação da sociedade civil. Como é que está esse documento? Que bases ele tem? É, nós temos várias iniciativas. O documento foi um documento que, de certa maneira, preparou o debate para a participação do setor saúde nesse processo. Nós tivemos um seminário muito interessante há duas semanas atrás, em que nós trouxemos 200 pessoas do setor saúde para aprofundar esse debate das relações, exatamente, da saúde com essa agenda. E estamos com um corredor, vamos dizer assim, de atividades bastante interessantes na própria Rio+, 20, para que a gente possa tratar de temas, enfim, da atualidade, no sentido de renovação dessa agenda. Eu diria que temos temas extremamente relevantes, como, por exemplo, essa situação da exposição da humanidade, no geral, mas, particularmente, em nosso país, aos agrotóxicos, né? A exposição humana aos agrotóxicos, em função dos modelos de desenvolvimento que a gente tem, especialmente no campo. situações outras, do ponto de vista em que nós temos um processo de desenvolvimento bastante importante, acelerado no Brasil, mas que os aspectos sociais que estão correlacionados com esses processos têm que ser levados também em consideração. Enfim, são vários aspectos que nós procuramos fazer com que a saúde possa estar se posicionando e debatendo os temas para poder contribuir para uma visão do documento final a ser aprovado na Rio+, 20 e que possa, de fato, refletir os anseios de todos aqueles envolvidos e interessados com essa temática. Isso vai estar também presente na Cúpula dos Povos, esse tema? Sim, com certeza. Inclusive, com mobilização de diversas comunidades, diversos grupos populacionais que estão interessados nesse debate, como, por exemplo, as comunidades indígenas, as comunidades ribeirinhas, quilombolas, as organizações sociais do campo, como também das próprias cidades. Que bons exemplos que o Brasil pode mostrar na Rio+, 20 em relação à saúde e essa relação com o desenvolvimento sustentável, com a economia verde? O que o Ministério da Saúde, aliás, o que o Brasil pode levar de bom exemplo para os outros países? Olha, Carla, para mim, eu não tenho dúvida de que o maior exemplo do Brasil é o próprio Sistema Único de Saúde. Porque nós, e é muito interessante, foi paralelamente à Rio 92 que o sistema de saúde começou a se desenvolver no Brasil, esse modelo que nós temos, que tem características de fazer atenção a todos, de cobrir a população, enfim, mais necessitada, do ponto de vista de ofertas de serviços básicos de saúde, várias modalidades de atenção, todos os esquemas de prevenção. Então, nós temos uma mudança do padrão, por exemplo, de mortalidade infantil imensa no nosso país, a longevidade da população brasileira, ou seja, os anos de vida que nós temos hoje é bem maior do que tínhamos há coisa de 20 anos atrás. E também os indicadores do ponto de vista, vamos dizer assim, de relações entre o social, o econômico e o ambiental demonstram de que o sistema de saúde brasileiro, sem dúvida alguma, é um exemplo muito relevante para ser considerado, debatido ao nível da comunidade internacional. Agora, como é que o senhor acha que os países podem receber essa proposta brasileira, liderada pelo Brasil, de incluir esse tema da saúde aí na discussão da Rio Mais 20? As notícias não são tão ruins. A negociação que tem sido liderada pelo Ministério das Reações Exteriores aponta de que, por exemplo, o G77, que envolve um grupo grande de países, enfim, que procuram fazer alianças nas negociações a nível internacional, já está favorável a esse tipo de perspectiva. Os próprios países europeus sinalizaram de maneira positiva, os países latino-americanos na sua integralidade. Então, nós temos aí uma margem interessante de, vamos dizer assim, de negociação para fazer com que, como a educação, como o meio ambiente, como o desenvolvimento social, a saúde também esteja presente no documento final da Rio Mais 20. Mas o senhor acha que eles têm essa consciência, eles têm essa visão? Vai ser difícil convencer? São grandes acordos, né? Na verdade, o que a gente fala de saúde no Brasil não necessariamente é o que se fala em outro continente ou em outro país de características distintas. Mas o sentido, o sentimento de que saúde é um direito e saúde é uma obrigação e um dever do Estado a ser ofertada à sociedade, em tese, uma aceitação bastante positiva. Claro que os arranjos de como é que isso vai se dar vai depender muito do processo da negociação. Nós estamos tendo essa Rio Mais 20 no momento de uma grande recessão nos países chamados mais desenvolvidos. Aliás, parece que tudo vai mudar muito rapidamente no mundo como um todo, do ponto de vista da economia. Então, isso daí vai ser um fator, eu não tenho dúvida, de dificuldade de negociação. Porque quando... Ninguém quer mexer no bolso. Exatamente isso. É bem complicado, né? A delegação do Ministério da Saúde nesse evento, como é que vai ser? Nós estamos com muitas atividades em vários espaços onde vai ocorrer a Rio Mais 20. Temos, por exemplo, um espaço muito interessante que é uma mostra tecnológica no PIR da Praça Mauá. Teremos uma participação mais de representação política do Ministério nas atividades do Rio Centro, onde vai ocorrer a grande negociação. Em frente ao Rio Centro, temos o Parque dos Atletas, onde também várias atividades vão ocorrer. Nós estamos convidados para algumas atividades importantes. Além disso, atividades que vão ocorrer na Arena Socioambiental, que está sendo organizada no Aterro do Flamengo. E estaremos apoiando também atividades na Cúpula dos Povos. Isso aí vai ser de 13 a 22, do início até o final da conferência. E qual é a expectativa para esse grande encontro tão esperado e tão importante? A expectativa maior é que as deliberações, as orientações, eu acredito que é uma das agendas mais amplas que nós temos nas Nações Unidas, é de que a gente possa trabalhar de maneira com que você possa promover desenvolvimento, mas ao mesmo tempo cuidando do meio ambiente e protegendo a saúde, protegendo o bem-estar das pessoas. Essa seria, vamos dizer assim, a situação mais favorável que nós estamos trabalhando. Obviamente que isso vai depender muito da capacidade de negociação dos chefes de Estado, dos que estarão representando de maneira destacada os vários atores da Arena Global. Excluir a saúde desse tema desenvolvimento sustentável, de que forma que isso prejudica um país, uma nação ou até o planeta? Fragiliza muito, porque se nós não tivermos essa noção de que não dá para pensar em desenvolvimento sem pensar em boa saúde, A gente vai muito para uma etapa que, de certa maneira, já foi bastante debatida e condenada, que é nós ficarmos à mercê do mercado. Ou seja, se a gente não tiver o papel regulador do Estado no sentido de garantir alguns direitos fundamentais, como a saúde, fica difícil imaginar que cenário o mundo traçaria daí para frente, porque a gente já tem inúmeros problemas entrando em outras áreas relacionadas, por exemplo, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo, que está sendo tão amplamente denunciado aí, não só no Brasil, mas também na comunidade internacional. Então, são temas que eu acho que as pessoas de bom senso e que têm consciência de que, enfim, você ter caminhos interessantes de desenvolvimento implica em você ter proteção também aos direitos essenciais da vida. Para encerrar, ainda dá tempo das pessoas apresentarem sugestões a esse documento que vai ser levado a Rio+, que trata da saúde? Claro. Inclusive, durante a Rio+, esses diversos espaços de debate, eles estão sendo programados exatamente para isso, para que a sociedade, a nível local, a nível nacional, a nível internacional, levante sua voz para poder manifestar os seus interesses, seus pontos de vista e que isso faça repercussão no debate que vai haver entre aqueles que irão decidir qual será o conteúdo desse documento. Ok, muito obrigada. Quero agradecer muito a sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade e sucesso na Rio+, 20. Muito obrigado, Carla. Mais informações na página do Ministério da Saúde. E para rever esta entrevista, basta acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.